O item 7, processo 48.532.15, 2015 e 62. Autorização para Light Serviços de Eletricidade SA realizar os serviços de fornecimento temporário de energia para o International Broadcast Center para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, conforme autorizado pela medida provisória 679 de 2015. Diretor relator, doutor Reif Barros. A Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009, institui o Ato Olímpico no âmbito da Administração Pública Federal com a finalidade de assegurar garantias à candidatura da cidade do Rio de Janeiro à sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e de estabelecer regras especiais para sua realização, dentre elas a responsabilidade do Governo Federal na disponibilização de infraestrutura necessária para a realização dos Jogos. A Resolução Normativa Anel 414, de 2010, dispõe que, caso exista necessidade de obras e serviços no sistema de distribuição que não se enquadrem nas condições de gratuidade, o consumidor deverá participar financeiramente sobre parte ou totalidade dos custos das obras. Para dar andamento ou cumprimento à responsabilidade assumida pelo Governo Federal, disposta na Lei nº 12.035, e Decreto nº 8.272, de 26 de junho de 2014, que alterou o Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013, estabelecendo a forma de custeio das obras no sistema de distribuição através de repasse da CDE às concessionárias para cobrir os custos com a realização de obras no sistema de distribuição de energia elétrica definidas pela Autoridade Olímpica para atendimento a requisitos determinados pelo Comitê Olímpico Internacional. Assim, o Decreto nº 8.272, de 2014, viabilizou a realização de obras no sistema de distribuição nos casos de atendimentos que não se enquadram nas condições de gratuidade definidas na Resolução Normativa nº 414. A participação da ANEL nesse processo foi discutida na Audiência Pública nº 41, de 2014, e os procedimentos associados estão regulamentados na Resolução nº 625, de 23 de setembro de 2014. Entretanto, além de obras no sistema de distribuição e conforme requisitos do Comitê Olímpico Internacional, pactuados com o Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, a infraestrutura dos sítios olímpicos deve contemplar também o fornecimento temporário de energia elétrica. E nesse contexto, e dando prosseguimento ao cumprimento da responsabilidade assumida pelo Governo Federal, foi editada a medida provisória nº 679, de 27 de junho de 2015, estabelecendo. Aí eu chamo a atenção para a medida provisória nos dois, três artigos que nós entendemos como importantes. O artigo 1, os agentes de distribuição responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica, nas áreas de concessão, onde serão realizados os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 2016, ficam autorizados a executar os procedimentos necessários para garantir o fornecimento temporário de energia elétrica, em conformidade com os requisitos e prazos pactuados com o Comitê Olímpico Internacional, pelo Comitê Organizador dos Jogos Rio 16. Então, eu repetiria, os agentes de distribuição responsáveis. Então, o agente de distribuição responsável, no caso do Rio de Janeiro, é a LAIT. O parágrafo 1º, os procedimentos de que trata o capítulo, compreendem a realização de obras, a prestação de serviços e o aluguel de máquinas, equipamentos e materiais necessários à implementação da infraestrutura de energia elétrica dos sítios olímpicos. No parágrafo 2º, a execução dos serviços e obras necessárias para a garantia a que se refere o capítulo, não está limitada ao ponto de entrega estabelecido pela regulamentação vigente e deverá também contemplar todas as instalações, inclusive aquelas internas, a unidades consumidoras. No artigo 2º, o recurso destinado para a execução dos procedimentos definidos no artigo 1º, oriundo de crédito consignado do Orçamento Geral da União, serão repassados nos termos do artigo 3º da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002 e contabilizados separadamente. E no artigo 3º, a ANEL homologará o orçamento e o cronograma de desembolso e fiscalizará os agentes de distribuição, visando a adequada prestação de serviços despencionados no artigo 1º. Portanto, eu chamo a atenção de que a medida provisória estabelece no seu artigo 3º que a ANEL apenas homologará o orçamento e o cronograma de desembolso. Porque a autorização também dada por essa medida provisória é dada pelo governo federal. Então, cabe ao ANEL homologar o orçamento e o cronograma e cabe ao governo federal autorizar a Lighting a fazer as obras de infraestrutura e também a contratação de energia provisória. Os procedimentos a serem adotados pela ANEL no cumprimento das atribuições definidas no artigo 3º da medida provisória 679, de 2015, foram discutidos no âmbito da audiência pública 56, de 2015 e estão regulamentados pela Resolução Normativa 681, de 21 de setembro de 2015. Por meio do ofício nº 226, de 2015, do Ministério da Energia, emitido em 16 de setembro de 2015, o MMS solicitou que a ANEL avaliasse a possibilidade de editar a resolução autorizativa para viabilizar o fornecimento de energia temporária, especificamente para a Internacional Broadcast Center, do IBC. Em 23 de setembro de 2015, a Lighting, por meio da correspondência LLS 143, de 2015, encaminhou à ANEL a documentação para homologação do orçamento e do cronograma de desembolso referente à contratação dos serviços de fornecimento de energia temporária para o IBC. Em 1º de outubro de 2015, o processo febre distribuído. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Este processo avalia a documentação apresentada pela Lighting para a contratação de empresa especializada para o fornecimento temporário, de energia temporária, ao Internacional Broadcast Center, uma das instalações olímpicas que deverão dispor desse tipo de infraestrutura com o objetivo de homologar o orçamento e o cronograma de desembolso cujos procedimentos a ser observado constam da Resolução Normativa 681. O artigo 1º da Mida Provisória 679, de 23 de junho de 2015, autoriza que os agentes de distribuição executem os procedimentos necessários para garantir o fornecimento de energia elétrica temporária para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, que, no caso do Rio de Janeiro, é a Lighting. Nos termos do artigo 2º, os recursos para viabilização são de responsabilidade da União e serão repassados aos agentes por meio da Conta de Desolvimento Energético CDF. Por fim, o artigo 3º estabelece as atribuições da ANEL nesse processo, quais sejam homologar o orçamento e o cronograma de desembolso, fiscalizar os agentes de distribuição visando adequada prestação de serviço, uma vez que a autorização para a execução já foi dada no artigo 1º pela Mida Provisória. Conforme é definido no § 1º, artigo 1º da Mida Provisória 679, as atividades associadas ao fornecimento temporário de energia compreendem o aluguel de equipamentos, a prestação de serviços e a execução de obras que vão além do ponto de entrega, definido pela regulamentação vigente. Tais atividades não são atualmente desenvolvidas pelas distribuidoras no cumprimento do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica e, portanto, não são objeto de regulamentação de fiscalização ordinária pela ANEL. Regulamentando o artigo 3º da MP 679, o artigo 2º da Resolução Anomativa 681, define que as atividades devem ser executadas de forma indireta pela distribuidora, bem como estabelece a documentação necessária para homologação do orçamento e do cronograma de envolvimento conforme transcrita abaixo. Então, isso é a descrição dos artigos e eu passo direto ao § 16. Dessa forma, por meio da correspondência LLS 143 de 2015, a LAIT encaminhou ao ANEL a documentação relativa à contratação de serviços para o fornecimento de energia temporária para o IBC, uma das instalações olímpicas que deverão dispor desse tipo de infraestrutura. O IBC, localizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, é o prédio onde estarão concentrada todas as empresas de transmissão responsáveis por distribuir as imagens recebidas para os diversos países. Anexo ao IBC, existe um prédio de escritório chamado IBC Office e uma área aberta para instalação de antenas para transmissão via satélite chamada Satellite Farm, ambos supridos a partir do IBC. A seguir é apresentada a análise da ANEL do cumprimento pela LAIT dos requisitos necessários para a homologação do orçamento e do cronograma de desembolso, conforme disposto na Resolução 681, mais especificamente do que se refere ao escopo e projeto básico, ao processo de seleção, à minuta do contrato e o cronograma físico e financeiro. Com relação ao escopo do projeto, apesar do IBC ser atendido pela LAIT em dupla alimentação, os requisitos definidos pelo Olympic Broadcast Service exigem a instalação de jardins, geradores, de forma a garantir a continuidade do fornecimento de energia durante 24 horas por dia. É nesse contexto que se insere o fornecimento de energia elétrica temporária. Segundo as informações encaminhadas pela LAIT, a demanda a ser atendida no IBC pela energia temporária totaliza 29 megawatts. A carga, considerando os níveis de serviço estabelecidos pela OBS, está dividida da seguinte forma. Primeiro, a carga técnica de Overlay de 1,9 megawatts, associada a equipamentos de cronometragem, segurança e outros que demandam nível de redundância N2, possui, portanto, além de dupla alimentação e média tensão, um gerador de backup. A carga técnica do Broadcast, de 13 megawatts, associada a equipamentos de Broadcast, que demandam nível de redundância N3, possui, portanto, além de dupla alimentação e média tensão, dois geradores de backup. Possui também no-breaks, com capacidade de pleno atendimento da carga, fora do escopo da contratação em consideração. E a carga doméstica do Broadcast, da ordem de 14,1 megawatts, demais equipamentos de instalação, que, no caso exclusivo do IBC, demandam nível de redundância N2, portanto, possui, portanto, além de dupla alimentação e média tensão, um gerador de backup. Conforme documentação apresentada pela Light, o fornecedor da energia temporária será responsável por providenciar todos os itens necessários para atingir seguramente os objetivos da contratação, abrangendo o sistema de geração, distribuição de energia em baixa tensão, infraestrutura para controle, automação, proteção, aterramento, combustível para teste e quaisquer outros necessários para atender as necessidades operacionais para o perfeito funcionamento da energia de backup, em conformidade com os requisitos técnicos definidos pelo OBS e pelo Rio 2016. É importante ressaltar os seguintes itens que não fazem parte do escopo da contratação do IBC. A estrutura para sustentação mecânica dos cabos externos aos compounds, fornecimento de combustível para operação após o comissionamento, desenvolvimento do projeto básico, avaliação de avaliação das necessidades das áreas funcionais, fontes de alimentação ininterrupta às UPS e obras de média tensão. Além do escopo, foram disponibilizados os projetos básicos do sistema de energia temporária do IBC e as empresas proponentes para a elaboração das propostas. É importante ressaltar que, segundo o entendimento mantido entre o Governo Federal e o Rio 2016, o combustível para a operação dos geradores após o comissionamento ficará a cargo do comitê e o organizador. Com relação ao processo de seleção, inicialmente cabe destacar que o processo de contratação de empresas para o fornecimento de energia temporária às instalações olímpicas não está sujeito ao dispositivo da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, mas sim ao disposto no artigo 2º da Resolução nº 681, de 2015, bem como as regras de contratação interna das concessionárias de distribuição envolvidas. No caso da Light, no caso da Light, ressalta-se que a empresa possui uma série de normas e procedimentos que estabelecem as etapas para a contratação de materiais e serviços. Foi fornecida a ANEL a documentação que disciplina as contratações no âmbito da distribuidora. Conforme as informações fornecidas pela Light, a seleção das empresas para o fornecimento de energia temporária foi baseada nos critérios de melhor técnica e preço, considerando o menor custo total dos serviços. Ademais, a contratação será feita na modalidade de turno aqui, em que a empresa selecionada se obriga a fornecer todos os serviços detalhados no escopo técnico disponibilizado na solicitação da proposta. Nesse tipo de contratação, o completo entendimento do serviço a ser prestado é de inteira responsabilidade da empresa contratada. Alterações nos valores do contrato são previstas somente em casos de variações dos escopos solicitadas pelo contratante. Segundo definições do Rio 2016, a contratação dos serviços de energia temporária a ser realizada pela Light compreende o atendimento a 51 instalações, dentre elas o IBC, e com esse objetivo, em julho de 2015, a Light disponibilizou às empresas pré-cadastradas, em seu portal de suprimentos da internet, a solicitação de proposta para o fornecimento de energia temporária para os Jogos do Rio 2016. Segundo consta no histórico do processo apresentado pela Light, 44 empresas foram contatadas, dos quais 31 foram convidadas a participar de um workshop com o objetivo de detalhar os serviços a ser emprestados. 20 empresas compareceram das 31 selecionadas. Após o workshop, ocorreu ainda uma etapa de visitas técnicas com a presença de 8 empresas. Ao final do processo, foram recebidas propostas de 6 empresas. Devido a entendimentos mantidos entre os organizadores do evento, no caso a Prefeitura do Rio de Janeiro, Governo Federal Rio 2016, houve a necessidade de se antecipar a contratação dos serviços para atendimento do IBC. Dessa forma, a Light priorizou essa contratação específica e procedeu com a avaliação das 6 propostas recebidas pelo IBC e seus anexos. O processo de avaliação das propostas recebidas consistiu de uma etapa de análise técnica e outra de análise econômica. A análise técnica das propostas foi realizada tanto por especialista da Light, quanto do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, em dois relatórios independentes. Ao fim da avaliação pela equipe técnica, apenas duas empresas das 6 que apresentaram a proposta foram consideradas capazes de fornecer o serviço conforme a seguinte recomendação. A partir da avaliação técnica das propostas apresentadas e na sequência de entrevistas presenciais realizadas com os seus proponentes, é recomendado que dois fornecedores devam ser considerados capazes de assumir técnica e operacionalmente o fornecimento de energia temporária para instalações do IBC. Tais fornecedores são a Agreco e a Geradora. Na sequência, as duas empresas habilitadas, tecnicamente, passaram por uma avaliação econômica consistindo de análise patrimonial, análise financeira, análise econômica, análise comercial, negociação e cronograma de desembolso. Ao final da avaliação econômica, que inclui ainda a rodada de negociação, ao custo total para o fornecimento de energia elétrica temporária proposto pela empresa, isso aqui baixou para 39, né? Depois eu queria o valor exato, 39 mil e 51,751. O 39 foi da Geradora e 51 da Agreco. Nesses valores estão incluídos impostos PIS, COFINS e ISS. Portanto, com o menor preço total para a realização do serviço, a Geradora foi a empresa vencedora do processo de seleção realizado pela Light para fornecimento de energia temporária com o IBC, que terá custo total de 39 milhões, da ordem de 39 milhões, incluindo impostos. Mediante a liberação da diretoria da Light, o resultado do processo de seleção foi aprovado. Com relação à minuta contratual, o contrato vai estabelecer o seguinte, parágrafo primeiro, terceiro. O contrato a que se refere o inciso terceiro do parágrafo segundo deve conter, entre outras cláusulas, referente ao seguinte aspecto. Definição do objeto do contrato cronograma físico e financeiro, penalidades aplicáveis em caso de descumprimento de prazos e requisitos, valor do contrato discriminado por atividades e tributos incidentes. O objeto do contrato será definido na cláusula primeira da medida do contrato, encaminhado pela Light da seguinte forma. Constitui o objeto desse contrato a prestação de serviços da modalidade de trânsito de equipe, pela contratada à contratante, para o fornecimento de sistema de energia temporária, para o IDC, para os Jogos Olímpicos e para o Olímpico 2016, conforme o escopo técnico do anexo 1 do oravante denominado serviços. Os serviços serão prestados no Parque Olímpico da Barra, situado na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401, Barra da Tijuca. A contratada reconhece que, para a perfeita execução de serviços, objeto desse contrato, teve claro e breve reconhecimento de todas as condições de ordem operacional logística, topográfica e geológica, no caso solo e subsolo, que possam interferir na prestação de serviços. E um parágrafo único, para cumprimento do exposto do capítulo dessa cláusula primeira, a contratada reconhece ter tido acesso a todo o material necessário, tais como os plantas, projetos, levantamentos topográficos e estudos geológicos, incumbindo exclusivamente a contratada, a responsabilidade por todas as conclusões, a defenda da análise de tais materiais, tendo ainda perfeito conhecimento das condições dos locais onde serão executados os serviços. Entre as obrigações da contratada, a defenda da cláusula segunda, consta que os serviços deverão ser prestados de acordo com o cronograma de execução física e financeira anexo ao contrato. As condições e hipóteses para aplicação de penalidades são previstas na cláusula sétima, das retenções de pagamento, e na cláusula décima terceira, da mora, rescisão e inadimplência e multa, que, por sua vez, o valor do contrato se está definido na cláusula quinta, do preço. A segregação do valor contratual por atividade de tributo e incidente consta dos anexos da proposta comercial. Dessa forma, da análise da minuta contratual e aspectos anexos foi verificada, que a Light observou o estabelecido no parágrafo terceiro do artigo 2º da Resolução 681-2015. Com relação ao cronograma físico e financeiro, o cronograma físico e financeiro é resultado da definição entre a Light e a empresa contratada em Rio 2016 e teve como objetivo a viabilização de serviços de forma a atender os prazos para a preparação e realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É importante ressaltar que o cronograma de desembolso a ser homologado será definido com a base no cronograma físico e financeiro apresentado e nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Resolução 681, os efetivos repasses do recurso da CDA para a distribuidora serão realizados de acordo com o avanço físico e financeiro de execução das atividades. Na tabela 1 é apresentado o cronograma físico e financeiro apresentado pela Light, que também deverá fazer parte constante do contrato. Então, na tabela 1, nós temos um cronograma físico, onde existe aí a definição dos meses, começando em outubro de 2015 e terminando em dezembro de 2016. A cada evento, a cada evento está associado o percentual equivalente do contrato e o valor. Tal sorte que nós temos um valor total, que é esse aqui, R$ 39.155.625,92, que eu de imediato vou corrigir no voto. Com relação ao preço global do orçamento, a respeito do preço global do orçamento a ser homologado no artigo 3º da Resolução 681, que dispõe o seguinte. O artigo 3º. O preço global do orçamento será o resultado de custo global para a execução das atividades a que se refere o artigo 1º, incluindo os percentuais correspondentes da composição do BDI, a ser definido pelo Poder Executivo e que deverá evidenciar, no mínimo, em sua composição. Esse aí é um caso um pouco diferente, porque normalmente esse BDI é definido antes e ele vem já na proposta. Nesse caso, aquele valor, por fora daquele valor, ainda tem BDI e taxa de administração lá da Light. É um fato novo isso aí. Taxa de rateio da administração central, incluindo pessoal, apoio e terceirizado, além de serviços, taxas como de auditoria, consultoria jurídica e consultoria contábil. Taxa de risco e taxa de lucro. Portanto, sobre o custo total do orçamento deverá, ainda, acima daqueles R$ 39 milhões, ainda deverá incidir os percentuais correspondentes ao BDI, que será estabelecido pelo Poder Executivo e, para se chegar ao preço global, do orçamento a ser homologado. No entanto, conforme informado a ANEL pelo Ministério da Energia, por meio do ofício 226-2015, 16 de setembro de 2015, as taxas das componentes do BDI ainda não foram definidas. Dessa forma, o orçamento a ser homologado para o fornecimento de energia temporário para o IBC não contemplará os valores correspondentes ao BDI. Segundo o entendimento mantido entre a EMEA e a LAIT, tais valores deverão ser contemplados quando da homologação do orçamento para atendimento às demais instalações olímpicas, cujo processo de relação para a contratação das empresas se encontre em andamento. Da análise aqui apresentada, restou constatado que a LAIT observou os requisitos necessários para o referido da homologação. Entretanto, ressalto que, conforme o parágrafo 7 do artigo 2º da Resolução 681, essa homologação não exclui a obrigação da distribuidora de comprovar a efetiva aplicação de recursos disponibilizados junto à ANEL. Por fim, observe que esta homologação do orçamento não desobriga a distribuidora de comprovar a efetiva aplicação de recursos recebidos. Assim, posteriormente, a ANEL deverá realizar fiscalização física e contábil, de modo que o resultado dessa fiscalização definirá o efetivo custo a ser coberto pela CDE. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.003215-2015, dígito 62, voto pela publicação de resolução homologatória. Nós estamos emitindo a resolução homologatória, conforme estabelece a medida provisória, na forma da minuta em anexo, para homologar o orçamento e o cronograma de desembolso apresentado pela Light, Serviço da Cidade SA, para o fornecimento temporário de energia elétrica às instalações do Internacional Broadcast Center, IBC, para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, é o voto. Em discussão? Aqui, só dois comentários. Primeiro, o Reis já ressaltou, é importante enfatizar que, até ele mencionou que é uma situação diferenciada, que nós não estamos, na homologação, aprovando a questão do BDI, nem taxa de administração lá, da Light, que isso, definitivamente, não é uma questão da competência da ANEL. Está claro que cabe ao Poder Executivo definir essa taxa. Então, nós estamos homologando aqui só o serviço para o objeto da contratação. Claro que depois, quando formos analisar a prestação de conta, a execução efetiva, esperamos que naquela oportunidade já tenha essa definição por parte do governo, e aí esse valor será também considerado, porque o que importa é o custo total. E o outro ponto, que eu não sei se já está desenhado aí pelas áreas, porque aqui nós estamos homologando o orçamento, e depois vai haver uma fiscalização. Imagino que lá no regulamento que nós aprovamos, naquela resolução, acho que é 681, havia sido já definido procedimento de prestação de conta, e por via de consequência, a nossa fiscalização. Não sei se haverá aprovação da prestação de conta, imagino que sim. Isso está disciplinado naquela resolução. Está? Hein? Ele vai mandar um relatório trimestral, que nós vamos acompanhar, mas, ao final, tem uma prestação de contas? Estou perguntando. Tem, né? É porque é importante que tenha, porque senão fica o negócio mal parado aí, como em outros casos, a gente já viu que quando não tem uma disciplina clara, que tem que prestar conta, e nós temos que aprovar, só porque ali é a materialização da comprovação do uso do recurso público. Então, é importante, então, que lá na resolução tenha isso de maneira clara, inclusive com prazo para ele fazer, com prazo para a gente fazer a aprovação, aí se já tiver uma delegação de competência, muito bem, se não tiver, enfim, tem que cuidar dessa prestação de conta. Aqui, como o Reiv comentou, vai corrigir o valor aí, que tem uma menção de um valor um pouco diferente, mas esses R$ 39.155.000, que é o valor final, que você lá anteriormente já corrigiu. Esse já é o valor corrigido. Aí, os outros serviços têm uma previsão? Ainda não tem, a LAT ainda está fazendo a contratação. Isso aqui só adiantou, só esse daqui da geração. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanha o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela publicação de resolução homologatória para homologar o orçamento e o cronograma de desembolso apresentado pela LAT, serviço de felicidade S.A., para fornecimento temporário de energia elétrica às instalações do IBC para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Próximo item.